E o delegado Palumbo resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa para o suposto especialista de segurança de sofá. Ele falou tudo, sem papas na língua. É isso aí, pé de pano, sem mais delongas, vamos ver o que ele falou aí. Ouve primeiro, Palumbo, ouve primeiro. O que eu tô falando pra você é o seguinte, é autoritário você bater no peito, que eu sou policial e eu tenho o discurso hegemônico e eu tenho o monopólio da ética e da moral contra o assunto de segurança pública. Não é. Todo mundo tem que ser chamado pro debate. Economista tem que ser chamado pro debate. Professor universitário tem que ser chamado pro debate. Policial tem que ser chamado pro debate. Qual que é o medo que você tem de ouvir a população e ouvir o pessoal sobre o assunto? Nenhum. 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 Acabou, Pepe? Nenhum. Especialista de segurança de sofá tem um monte. Eu não tenho medo de absolutamente nada. Agora você, se for numa comunidade tomar tiro, vai usar fralda. Você sai correndo e liga pra vovó. É isso que vai acontecer. Ele falou que ele vai ter que usar fralda. Você viu só, pé de pano. E ele falou muito mais. Vamos dar uma olhada aí. Eu não tenho o direito de falar pro engenheiro, coloca mais cimento aqui pra erguer esse prédio. Eu não tenho o direito de falar pro médico, opera aqui com esse bisturi. Eu não sou da área. Quem não é da área não tem que opinar, rapaz. É assim que funciona. É assim que funciona. Vocês são especialistas de segurança de ar-condicionado. No primeiro tiroteio, vocês saem correndo e ligam pra vovó. É isso que acontece. Vocês tem que usar fralda. Vocês não sabem o que é tomar... A... 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 Ele rasgou o verbo. E disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa sua opinião nos comentários que eu quero saber. Esse vídeo foi postado aqui pelo Ricardo Oliveira, né? O Ricardo Oliveira, ele postou o vídeo aí e colocou assim escrito. O delegado Palumbo, disse para o esquerdista Pepe, que se ele for pra comunidade tomar tiro, vai usar fralda e correr pra vovó. Deu uma risada. E você que assiste o vídeo, você concorda com isso ou discorda? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Cabo!